Fala Vitão! Bem vindo a S2 cara! Eu sou o Thiago e o X aqui na S2 e vou mostrar um pouco da galera pra você. Fala Vitão! Fala Vitão! Fala Vitão! Chá que o Remarqueu pode montar eувати. Mas aí vai ali assim. Tá bom. Mas aí vai ter que vir. Ele vai ter que vir. Então vai ter que vir. É o fomador do mundo. Entendi. Vai que vai, vamos lá. Tá fumando? Porra, já? De novo, ué. Três plaquete e... Só uma oi. Só isso. Então vai. Três, dois... Tá fazendo bem no trânsito. Fala oi.